Vim pra cá falando assim, eu preciso perguntar pra ele do Casey Carmed. Você quer fazer essa pergunta? Faz, vamos fazer. Mas, dá tempo aí? Dá tempo, dá tempo. Então, não, tô muito curiosa, porque assim, foi incrível ver todo mundo, a internet, na loucura, procurando Carmed Pini por todos os lugares. Vocês entraram na onda, todo mundo gravando vídeo. A gente foi num fórum e-commerce, eu acho que de cinco palestras que a gente assistia, três falavam do Casey de vocês. É, repercutiu assim, bizarramente. Foi, foi incrível. Como que foi? Foi intencional, assim? Foi um alcance maior até do que vocês esperado? Tem alguma dica pra gente viralizar um produto? Tem. O segredo bilionário é esse, que ficou pro final. Tem, é o segredo. Não, a gente fala, o João mesmo fala, né? Você quer que eu fale a verdade ou a mentira, né? A verdade. A verdade. A verdade é que foi uma cagada, gente. Foi sem queira. Eita! Não, isso eu tô brincando, assim, mas... Carmed vendia 100 mil unidades mês. A gente, por uma visão lá do João, da Carla, eles... Na verdade, a gente ia fazer a distribuição de balas Pini dentro do mercado, dentro das farmácias. Então a Pini veio procurar a CIMED porque ela queria usar a cadeia de distribuição da CIMED pra entrar nas farmácias, que ela só tinha um canal alimentar. E ela precisava abrir, expandir negócios. E no meio disso tudo, o João olhou lá, João, Carla e Juliana, e falaram... Acho que tinha rolado uma parceria, uma collab da Babalu com o Boticário, eu não lembro exatamente. Sim. E deu um insight neles e falaram, meu, e se a gente fizesse um Carmed com o aroma da Bala Fini? Porque ele tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno, a gente sabe que é aquela zona no check-out. Você vai sair do mercado, que o moleque vai pegando as balas, você vai deixando as balas. Mete as dentaduras. E aí, cara, a galera, quando a gente foi pro fornecedor, o fornecedor falou, olha, o mínimo eu tenho que imprimir 130 mil embalagens de cada. São três aromas, né? Dava 400 e poucos mil unidades, ou 300 mil unidades, né? Aí o João falou, puta, a gente vende 100 por mês, como que eu vou me comprometer a um lote? Na verdade era um lote de 400 mil unidades. Ele falou, quer saber? Vamos fazer. Se der errado também, todo mundo, não, não faz, você é louco, vai dar errado, você vai ficar entubado com isso. Ele falou, cara, se não der, a gente doa, a gente faz alguma coisa, mas vamos fazer. E aí tem uma lição, né? Legal. Fez. Quando a gente apresentou esse case pra primeira rede de farmácia, uma grande rede, que foi DPSP, ela falou, não, tudo bem, eu quero comprar tudo, 400 mil unidades. Só que eu quero exclusividade nos próximos 60 dias. O João falou, graças a Deus, vende tudo, não vou entubar esse negócio, meu Deus. É, isso é lógico, faz o que você quiser. Eu não sabia dessa parte da história. É teu, né? Ele falou, meu, aí voltou lá, falou, Carla, ele manda ele, Carla, graças a Deus, vende tudo, não vamos entubar. Um vendedor feliz, né? Um vendedor feliz, ela, tá bom, tá bom. E aí a Carla e a Lívia, que é a esposa do Adib, que é uma influencer dos jovens, aí ela explode em Instagram, mas muito no TikTok, começaram a postar informalmente esse negócio. Ah, colab e tal. Esse negócio começou a reverberar de uma maneira, assim. A Carla foi pra fábrica e mostrava o processo produtivo no TikTok. A gente tava testando a plataforma, testando a plataforma, o que dava certo e não. Então, viralizou de uma maneira que a gente não esperava. Surgiu essa loucura, dessa busca. A caça, né? A caça. E aí você vê, né, que eu tinha um professor meu que sempre falou, não, acredita nos jovens, cara, acredita nos jovens. Explodiu no TikTok, com vídeos informais, com zero de investimento. Uau. Zero. No final das contas, meu filho tem nove anos, assim. A gente tinha crianças de nove anos que sabiam que era Carmed e que foram investigar tão a fundo e sabiam que Carmed era fabricado na CIMED. Então, pra mim, foi o auge, assim. E aí, no final de agosto, agora, a gente comprou uma máquina nova, não tinha insumo. A gente entregou cinco milhões de unidades e agora a gente tá produzindo mais, acho que um milhão de unidades por mês. E tem mais algumas collabs vindas de Carmed que vão ser incríveis. Vocês não eram, assim, o TikTok? Porque a gente escuta muito falar, até, que o TikTok é viralista. A gente sabe que tem algumas marcas que já estavam apostando. Vocês, assim, não tinham um drive de investimento pro TikTok? Não. Não era uma rede forte? Não, não. E uma coisa que funciona muito no CIMED, que eu ouvi do João Branco, lá, que foi o ACMO do Arcos Dourados, do McDonald's, e que a cara da CIMED, e isso que eu falo isso pra todo mundo, é que a gente não faz grandes campanhas. A gente faz, a gente dá 365 tiros no ano. Desses 365, a gente acerta dois ou três. Esses dois ou três que a gente acerta são fenomenais. Os outros 360, 262, a gente erra. E tudo bem, a gente conserta a rota, testa. Então, todo dia a gente tá testando um negócio novo. Todo dia. Só que não tem problema errar. E aí, aquela coisa que a gente falou da multinacional. Errou, não tem problema. Muda. Não tem problema. O João, né, o próprio João, é lógico que tem que ser o dono pra arriscar. Ah, não, putz, eu vou investir dois milhões aqui no Carmed. Ah, não, tá bom. Se der tudo errado, eu dou. E alguém vai ficar feliz, e a gente vai usar esse dinheiro. Então, a gente não fica remoendo em cima do problema. A gente identifica, aprende e testa diferente. Instagram, o João no Instagram foi isso. Todo dia a gente testa um negócio. Ah, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Legal. Aí, ele fala, pô, ele pega no meu pé, no pé da equipe. Ah, não deu certo. Não, não tá bom. O que a gente aprendeu? Não, não dá certo. Vamos testar tal hora? Vamos testar nesse formato? Vamos testar assim? Tem coisa que é terrível. Tem coisa... Ah, não, isso aqui funcionou. Então, vai. Então, todo dia a gente tá testando uma coisa nova, assim. E com marketing, marketing de influência, assim. Todo dia a gente testa uma coisa nova. Tchau.